Olha, Nicolas, um tempo atrás a gente fez uma disputa pra ver quem tinha mais sorte. E hoje o negócio é o seguinte, eu já vou logo mostrar pra você que eu tenho mais sorte e já peguei uma quilo, quero ver tu me superar. Ahn, só isso? Aham. Pácio, manda a próxima. Bom, então... Cara, nós dois temos muito azar, cara. Pois é, mano, pois é. Brincadeiras à parte, hoje a gente tá aqui pra aquele vídeo que a gente... Mano, quebrava a cabeça muito tempo atrás, aonde adivinha a fruta. E assim, você já sabe, né, perguntas de sim ou não, né, de sim ou não. E o mais importante, não vale fazer... Faz as regras. Não vale, não vale, você já sabe das regrinhas, tipo, não pode fazer pergunta muito direta. É, não vale fazer pergunta. É loguia. Não, não pode repetir a pergunta do amigo, tá, isso daí já... A gente vai fazer... Hoje vai ser num sisteminha diferente. Aquele que for primeiro, pensar primeiro, fizer a pergunta melhor, você sai melhor, entendeu? Como assim? Tipo, eu pensei agora, falo. Pensei agora, falo. Pensei agora, falo. Não, é tipo assim, a gente vai fazer ali, por exemplo, ah, eu começo, aí eu pergunto. É loguia? Aí, tá ligado? Mas aí você também não pode perguntar, tipo, é Zoan, entendeu? Aham. Então, tipo assim, a gente tem essas regrinhas aí que não pode fazer essas perguntinhas, tipo, ah, eu perguntei sobre, tipo, o tipo da fruta, o elemento, né, vamos dizer assim. Você pode ser entre loguia, Zoan e para a messia. Aí você, tipo, não pode perguntar, ah, é para a messia, tipo, entendeu? Entendi. Se você fizer uma relacionada ao dinheiro, eu não posso fazer, entendeu? Mais ou menos essa que é a pegada do rolê. Tá. E vamos lá, a gente pode escolher as frutas aqui, né? É, já vou vir aqui pensar numa aqui. E eu já, 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 já pensei numa. Já sei também, né? Já, já pensou? Aham. Então, vamos, vamos ver quem, quem... Ah, na realidade, já que você pegou a fruta mais cara, começa você... Ah, a sua fruta, ela é... A imagem dela tem a cor amarela? Não. Ah. Nossa, eu vacilei. Eu traco melhor. A sua fruta é comum? Ah, não. Tá, a comum é a que mais tem, né? Eu acho que não. Você acha que não? Cadê? Aqui é o tesouro, a comum... Ó, não. A mítica tem mais do que a comum. Sério? Yes. Ah, deixa eu pensar aqui. Tá, mas eu já eliminei todas as comuns, né? É. Eu eliminei todas as amarelas, que não é grande coisa. Dá, que eu tenho que ter uma pergunta melhor. Sua fruta... Ah, é, é muito direta essa pergunta. Ela se transforma? Não. 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 Tá. Ah... A sua fruta, ela tem... Ela tem despertar? Minha fruta? Tem. Ih, ficou fácil. Agora deu uma ajudada. Eu já vou fazer o quê? Eu já vou lá pro... Pro... Pro castelo. É aqui na mansão, rapaz. Porra, não. Pode fazer uma pergunta diretamente para você? Pode. Ah, mas eu também não sei. Mas eu posso saber. Ah, vai essa pergunta mesmo. A sua fruta, você tem ela com Robux? Tenho. Agora é difícil saber, né? Porque eu tenho várias. É, esse é o problema. Deixa eu ver aqui, eu tenho. Nossa, você sabe que eu, tipo, tenho... Você tem 35... 36 frutas, eu tenho, tipo, 28 comprada. É. Mas é algumas que você não tem, eu acho que tem já. Então, se não é comum, ela tem despertar... Eu tenho que pensar em alguma coisa que seja inteligente. Já sei. A sua fruta, ela voa? Não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se despertar e não voa, tá, tá, entendi. A sua fruta tem mais de quatro ataques. Essa é a minha fruta, tem mais de quatro ataques. Essa foi boa, até. Quatro ataques é o que ataca, ou habilidades? Habilidades. Tem. Aí não foi boa, não. É... Tá, você falou que a sua desperta não é comum e não voa. Das frutas que despertam e não voam são a Doug, que não voa. A gente tem a Relâmpago, que não voa. A gente tem a Spider, que não voa. A gente tem a Buda, que não voa. A Terremoto, que não voa. A Gelo, que não voa. Então eu tenho essas seis frutas, que não voam e despertam. Eu acho que não tem mais nenhuma. Ok. Você já fez uma pergunta relacionada a... Acendei muito na cor, cara. Senhor Nicolas. Oi. A sua fruta, por um acaso, ela congela o oceano? Não. Droga. Eu tinha certeza que era a... Aice. Aice. A sua fruta, por um acaso, é algum aliado do Luffy? É de algum aliado do Luffy? Sim. Ah, tá. Ok. Tá, eu vou ter que ser bem mais cirúrgico nas minhas perguntas. Porque, olha só. Eu perguntei pra ele, então, a Doug. Calma aí. Se eu for direto... Você perde duas roladas. Tá, pode ser direto. E você não pode fazer uma pergunta antes. Uhum. E ou eu faço... Ó, ou eu faço uma pergunta e respondo, e dou uma tentativa, ou eu faço duas perguntas. Eu não posso fazer duas perguntas e tentar, entendeu? Tá. Mas, no caso, você pode tentar, aí já vai cobrir, no caso, né? É, eu posso fazer uma pergunta e tentar, ou eu... É... Mas você faz uma pergunta e tentar, e você fica duas vezes sem falar? Sim, porque daí você, tipo assim, é o... Ah, entendi. Mas aí você fica duas vezes e eu posso fazer a mesma coisa, tá? Entendi, entendi. É... Vamos lá. É que daí vai numa questão, né? Porque, tipo assim, vai do seu jogo. Se você tentar e errar, você vai ter que ficar duas rodadas, entendeu? Entendi. Ah, é verdade. A magma tem que despertar, mas a magma voa. Tá, ó, olha só. A minha fruta... Ahn... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. A sua fruta... Ela é da alguém da marinha? Não. Tá, então não é a Buda. Cara, é complicada essa pergunta, porque ainda vai me manter na dúvida. Mas a sua fruta é utilizada por um espadachim? Aham. Ah, pera. Ah, ainda fica dois sobrando. Nossa, me lasquei muito. Meu Deus, agora... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que não vai ser bem, não. Ah, agora eu me ferrei. Oh, sim. Ah! Talvez não tenha vacilado, não. Olha... Pra ser bem honesto... Ou é... Ou é... A Terremoto... Ou é a Doug... Ou é... A Relâmpago... Que é a Borburinho, que é a do Enel. Não tem... Ou é a Spider, né? A Spider, tipo assim... Voa e não voa. Mas... Ela não voa, né? Porque, tipo assim... O Homem-Aranha não voa, ele joga a teia. Ele se pendura. Então, tipo assim... Mas eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu sei que não é ela. Eu sei que você... É, o primeiro ataque é um voo. O Seren tá despertado. O primeiro ataque da Spider é um voo. Ah, é verdade, né? Que ela... Ah, faz sentido. Eu ajudei, eu ajudei. Menino esperto, menino esperto. Então, assim... Ou eu tenho quase certeza que você sabe qual fruta é a minha. E eu tenho três opções pra dar um chute. Eu não acho que você escolheria a Terremoto, porque não é uma fruta que faz muito sua cara. E eu não sei se você escolheria realmente a Dog. Então, eu vou chutar na Relâmpago. Errou. Ô, você me deixou na dúvida, mas é o único que tem, cara. É a Domínio? É. O que me salvou foi a pergunta de quatro habilidades. E qual que é a sua fruta? Posso te falar uma coisa? Hã? Aqui não tem a minha cara. Como assim? Você mesmo falou, não tem a sua cara. Se escolheu a Terremoto? Aham. Que sacanagem. Sabe, eu abri a loja, eu já tinha... Ah, já tinha olhado antes a loja. Aí eu abri, aí tava nela. Por que não? Não, não vou deixar ela, né? Aí eu peguei. Aí, pai, sabe muito. Ai, ai. Ai, mano. É, é. Eu... Cara, o pior, que quando eu perguntei se era da Marinha, eu ia perguntar se era de algum... Tipo... Se era tipo de algum... Não pirata. Porque, tipo assim, o Luffy, ele... Se era de algum capitão. Era boa pergunta. Eu ia fazer uma parecida. É, eu errei, eu perdi nas minhas próprias perguntas. Bom, acabei perdendo. Foi aí uma brincadeira que eu e o Nicolas a gente sempre faz de vez em quando. E se vocês quiserem, né? Que a gente faça mais desse desafio, você pode comentar aí. Ou até mesmo... Enfim, dá alguma sugestão aí. E se vocês quiserem mais, comenta aí. Beleza, rapaziada? Porque hoje, papai perdeu.